O Costa de Sol recebeu no seu reduto a turma do Teste África de Chimoio, que veio a capital do país ainda sem treinador principal, com os adeptos da casa a usarem cartazes com a foto de Gervásio Malfaiti, que recupera de lesão. Desde o apito inicial da contenda, que os donos da casa tinham setas apontadas para a baliza contrária, e a procura do golo inaugural foi intensa. Mas o primeiro gol só apareceu aos 38 minutos, numa assistência de Mbulo para Chester, que na passada tirou um remate que foi parar no fundo das redes. Estava feito 1 a 0. Boa combinação da armada malauiana ao serviço do Costa de Sol. Pouco depois, foi a vez de Chester servir a Mbulo, que levou a bola para o fundo das redes, mas o lance acabou por ser anulado por fora de jogo do atacante Canarinho. Na segunda parte, o jogo continuou com a mesma tendência, e o Costa de Sol quase ampliava a vantagem, mas o guarda-redes visitante impedia que tal acontecesse. O segundo gol surgiu aos 65 minutos, novamente na sequência de uma assistência de Mbulo, que tirou um centro para Lloyd, a parceira finalizar com êxito, fazendo o 2 a 0. Mais uma boa combinação dos jogadores malauianos do Costa de Sol. Golo dedicado a Gervas e Mafaiti, o camisola 7 dos Canarinhos. Pouco depois, Mbulo volta a trabalhar bem desta feita pela esquerda, deixando tonta a defesa dos Fabris do Planalto, que acaba enviando a bola para o fundo da baliza, fazendo o terceiro golo para a equipa da casa. Um alto golo. Mbulo era sinônimo de desequilíbrio no ataque Canarinho, que produzia muitas ofertas para os seus companheiros finalizarem com êxito. O teste áfrica do Shimoi beneficiou de uma grande penalidade, com a bola a ser desviada pela mão de Chico Mioche. Coube a Paulo cobrar o castigo máximo e fê-lo com êxito, reduzindo a desvantagem à passagem do minuto 90. Mas o ataque Canarinho voltou a produzir com êxito, com Batista em romper pela área dentro e tirar um remate, que foi parar no fundo das redes, fazendo 4 a 1, salando a goleada que coloca o Costa de Sol no grupo das equipas que seguem na segunda posição da tabela classificativa, com 10 pontos. Os jogos são difíceis no Moçambola, nós sabemos disso. Nós acabámos por tornar a fase final do jogo mais simples, pela dilatação do resultado, mas sabemos sempre que são jogos que obrigam muito trabalho, muita paciência. Conseguimos responder a isso e a juventude que entrou. Acho que a rapaziada entrou bem. Por isso, estamos de parabéns, acho que os jogadores estão de parabéns, trabalharam bem, trabalharam para vencer. Acho que merecemos, não há história neste jogo, não há história, porque, enfim, fomos claramente superiores. Eu penso que o Costa de Sol não tem culpa dos nossos erros. Só tenho a dizer parabéns ao Costa de Sol e vamos continuar a trabalhar.